Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera. Estamos eu e aqui e o meu bichinho novo, eu nem sei o nome dele galera, porque esse aqui faz parte, é o Pelagornis galera. Esse daqui é um dos novos dinossauros que tem, dinossauros, ave, peixe, periquito, papagaio, tucano, qualquer coisa. Mas ele é da espécie, né, daqueles pelicanos, sabe? Aquelas aves pelicanos que vivem no mar, gostam de peixe, essas coisas e tal. Então é esse bichinho aqui cara, então ele é da nova atualização, atualização 245 do PC, que em breve estará disponível para o Xbox One. E alguns novos biomas foram adicionados galera, isso mesmo. Vocês podem ver que eu estou num bioma novo aqui, pô metralha, que área é essa? Cheio de árvore, cheio de localização, muita árvore boa pra fazer base, cara. Isso daqui é a atualização 245, que veio com novos biomas para o mapa T-Center galera. Lembrando que novos dinossauros foram acrescentados, que no caso foi o Pelagornis e também o Alossauro galera. Isso mesmo, o Alossauro foi adicionado aqui nesta nova atualização. Então galera, o que eu vou fazer aqui agora? Eu estou no servidor particular meu, estou no host privado pra mim, está mostrando mais tranquilamente pra vocês as novidades. E vamos lá. A primeira novidade que eu vi aqui galera, foi aqui ó, na atualização tivemos... Opa, deixa eu voltar aqui cara, que eu já tenho... Não, não tenho ele pra fabricar aqui, vamos aqui. A nova atualização que eu vi aqui, algumas coisas novas foram aqui, quer ver? Deixa eu ver, vamos, vamos, vamos. Ó, as escadas, escada de pedra. Ai caramba mano. Mano, esses bichos não vai me deixar eu sossegado mano. Deixa eu fazer meu vídeo cara. Você está querendo aparecer meu amigo? Esses caras não deixam, não deixam a gente fazer o vídeo tranquilo. Mas vamos lá, deixa eu procurar um lugarzinho mais tranquilo. Olha lá, olha só cara, os bichos vai que vai babando pro chão. E aqui tem bastante bicho, vocês viram né? Muito bicho hostil, mas primeiramente deixa eu pousar em algum lugar aqui que os caras não deixam mano. Querem aparecer no vídeo de qualquer jeito. A hora que eles veem que é o tio metralha gravando, eles falam, ah, eu quero aparecer no vídeo do tio metralha. Então é, é fora galera. Nossa, tem metal pra caralho aqui mano. Olha só quanto metal. Então galera, deixa eu mostrar pra vocês agora, eu acho que vai dar. Vamos lá. Na parte de aprendizado aqui ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, você não tá brabo aí não né cara. Vamos lá. Ó, a escada de madeira. Que é no caso a escada, né, ela é em espiral. Ela vai subindo. Essa escada dá pra pôr em volta da árvore? Não fiz o teste ainda, mas creio que dá. A vara de pescar, que é um sistema onde você vai pescar, pegar peixe. E as iscas galera, é uma, é, eu acho, eu acho não, deve ser a seiva da árvore você usa como, como isca. E também o sangue da sanguessuga também. Mais a escada de pedra, que também é em espiral, tá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E também, cadê, 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 cadê. E a de pedra, a de pedra não, de metal. Que também é em espiral. E temos também, a colher, a, o negócio, a torneira, né, de seiva. Anexe a este, uma grande árvore, para tocar sua seiva ao longo do tempo. Só pode ser criado usando a mesa de ferreira. No caso, ela precisa ser usada na mesa de ferreira. Então, sistema novo. Eu acho que, fora isso, não tem mais nada. Algumas coisas aqui são dos mods, que foram acrescentados. É isso mesmo. É isso daí galera. Agora o resto aqui é tudo dos mods. Ah não, e tem o Industrial Grinder. Cadê o Industrial Grinder? Que também foi adicionado. Aqui ó, esse daqui ó. Esse daqui foi adicionado ó. Industrial Grinder. Que ele foi adicionado já, junto com mod. Isso aqui não é mod. Isso aqui já é do jogo mesmo. Então, isso daqui vai muita coisa para fazer. Tá? Isso daí pode ficar tranquilo. Pode economizar item que vai muita coisa para estar fazendo. O que eu vou estar fazendo agora, cara? Eu vou sair daqui, desse meio aqui. Deixa eu colocar o bicho aqui ó. Bem aqui. E vou respawnar um Alossauro aqui para vocês verem. Que, né? Logicamente que é o que vocês vão querer ver aqui. Então, vamos lá. Vamos respawnar um Alossauro. Deixa eu ver se eu me lembro dos códigos. Vamos lá. Sumon. Eu acho que deve ser isso. Sumon. Alo. Character. A. B. P. A. C. Acho que é isso. Não, não é isso. Cara, não é isso. Eu errei, hein. Eu errei, hein. Vamos lá, galera. Eu vou tentando aqui. Vamos lá. Sumon. Então, é isso. Não, não. Alô. Underline. Character. Tá. V.P. Um. Aí, galera. É isso mesmo. Agora eu vou dar um Force Tummy nele. Force Tummy. Opa. Force Tummy, cara. Force Tummy. Pronto. Show. Agora temos um Alossauro, cara. Se não travasse, né? Tudo bem. Nós temos aí, ó. Um Alossauro. Ele é a mesma espécie. É assim, ele aparentemente, ele é da mesma espécie do carne. Ele tem as mesmas características do carne. Só que ele não... Eu acho que ele é maior, galera. Vamos descer lá pra ver. Vamos testar as mandíbulas, a mordida, tudo. E eu queria testar também a pesca, galera. Só que eu não consegui fazer a isca. Eu não consegui fazer a isca. Eu precisaria estar indo no pântalo pra ver se eu acho alguma coisa, cara. Entendeu? Ai, cara. Não faz isso, não. Eu não sei se ele entra em rage, qual é que é. Vamos lá. Vamos testar aqui, cara. Vamos testar a mordida dele. Cadê? Cadê? Tinha um bicho aqui. Cadê? Eu quero ver os bichos. Quero matar bichos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah. O que é isso? É uma ovelhinha, cara. É uma ovelhinha. Olha a mordida dele, cara. Ele é muito rápido, só que não deu dano, cara. Ele já perdeu a estamina rapidão. Caramba, velho. Deixa eu recuperar. Deixa eu aumentar a estamina dele. Pronto. Aumentar a estamina dele, pelo menos, fica mais fácil. Temos um urso ali. Vamos ver. Quem ganha? Se é o urso ou se é o alossauro, cara. Recuperar a estamina dele por completo. Vamos lá. A estamina. Sobe. Sobe a estamina. Subiu a estamina. Subiu a estamina. Cadê o urso? Cadê o urso? Vamos ver. Cara, o urso quase matou, mano. Você é louco, velho. Quase matou, hein. Vamos lá. Aumentar o dano dele. Olha lá. Quase matou. Mas, ó. O bicho foi forte. Então, galera. Isso aqui é o alossauro, né. Que, no caso, é um dos dinossauros aí que, basicamente, ele é alto. Ele é grande. Ele pode ser, vamos dizer assim, um tiranossauro rex um pouco menor. Só que bem mais rápido no ataque. Bem mais rápido na corrida. Só que com estamina baixa. Vocês mesmo viram aí que a estamina dele é muito baixa, cara. Então, é uma estamina bem baixinha. Vamos ver. Cara, eu preciso achar aquele sistema lá da isca. Eu precisaria da isca. Mas, eu não sei se acha em qualquer lugar. Onde tem que fazer. Até agora, no momento, eu não achei. Mas, galera. No próximo vídeo, eu vou estar fazendo um vídeo de como pescar. Onde encontrar as iscas. Tudo certinho pra vocês, tá. Então, esse vídeo foi mais pra explicar pra vocês as novidades, tá. Ah, é principal, galera. Tem que achar a isca. Tem que fazer um banquinho. Tem que sentar no banquinho. E vai ter os comandos no mouse. Isso daí vai vir logo mais num patch de atualização do Xbox One. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralha. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês.